Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, mais uma vez para falar de um livro que está na minha estante e está lá com muito carinho, que é esse livro daqui ó, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Vale muito a pena ter esse livro em mãos e eu vou explicar isso daqui a pouquinho. A CID-11 Não porque tivemos poucas mudanças dentro do que nos compete, que é a área da psicopatologia. Tranquilo? Pontos positivos com relação a esse livro. Primeiro, porque é uma obra-prima, mais do que o anterior. Então no anterior nós tivemos alguns pontos onde nós fizemos até algumas críticas e aqui ele até especifica melhor, por exemplo, o conceito de distinia. Ele deixa de lado algumas pontuações que ele fez, talvez por não ser o foco do livro, sobre, por exemplo, testes psicológicos, O assunto da interferência cultural nas psicopatologias também, ele ficou um pouquinho atrás e ele deve se perguntar Professor, foram só essas mudanças? Não. Quem tiver a oportunidade de comparar, como nós já fizemos em algumas lives, o livro da terceira edição com o da segunda, que está lá no estúdio agora, com uma máscara para não pegar Covid-19, Quem puder comparar vai perceber uma coisa muito forte. É praticamente um outro livro. Houve uma reescrita de muita coisa aqui, mesmo. É uma obra-prima, é bacana, é legal. Eu não tenho críticas com relação a esse livro. Por quê? Porque de verdade é um livro que, na minha opinião, deveria ser obrigatório nas faculdades, deveria ter uma disciplina lá. Paulo Dalgalaronda, aliás, Semiologia dos Transtornos Mentais, né? Enfim. Se ele estiver nos assistindo, por favor, Paulo, eu quero a sua entrevista aqui, viu? Fique bem claro. Dessa puxada de saco danada aqui, vamos ver se vai dar certo. Quem tiver o telefone dele, ou tiver o WhatsApp, que também é o telefone, enfim. Quem tiver o e-mail dele, manda pra gente, que a gente entra em contato, pra ver se a gente consegue uma entrevista. Voltando aqui, então, pra nossa análise muito séria do livro dele. Nem todo capítulo acaba sendo concursável. E eu já lancei curso completo no nosso site, no Psicologia Nova, para o estudo desse livro, só por mapas mentais. Então, às vezes, você tem aquela informação que você lê e passa adiante. E aí, quando você trabalha conosco, você percebe. Ah, poxa, essa informação daqui acaba sendo concursável, é interessante dentro desse aspecto. Ou, esse ponto eu pulei e não deveria ter pulado. Então, vale a pena, converse lá com o Batman, que ele vai te indicar o melhor estudo desse livro. Claro, nós sugerimos, através de mapas mentais, lê o livro antes e aí entra lá nos nossos vídeos. Tem uma carga horária gigantesca. Primeira parte, vou falar pra vocês dos capítulos concursáveis. Primeira parte, aspectos gerais da Psicopatologia. Então, nós temos o capítulo 5, que é um capítulo novo, que você tem que ler. Contribuições das Neurociências à Psicopatologia. É um capítulo que não tem tido uma relevância muito grande, mas por ser novo e estar tão bem inscrito, talvez acabe caindo naquela questão um pouquinho mais perniciosa e perigosa pra Psicopatologia. Dessa parte 1, são poucos os capítulos que eu sinceramente recomendo. Temos a questão da normalidade, da medicalização. Capítulo 4 não serve muito. Introdução à Semiologia Psiquiátrica, leia isso. Da parte 1, capítulo 1. Se tiver tempo, é só porque eu gostei bastante desse capítulo, capítulo de número 5. Os outros acabam não sendo tão concursáveis assim. Talvez o capítulo 2, o capítulo 3, bota aí, tipo, se sobrar tempo, você dá uma lida. Mas o capítulo 1, você tem que ler. Parte 2, parte 2. Temos três capítulos na parte 2. Temos a avaliação do paciente, a entrevista com o paciente e aspecto geral do paciente e comunicação não verbal. Esse capítulo 10 é uma novidade. Não foi cobrado ainda em concurso, mas de coração, quero que você me faça a promessa. Você vai ler os três capítulos, 8, 9 e 10. Eles não são tão fortes no processo dos concursos na área da psicologia, que é o que a gente faz. Mas são interessantes ainda. Nessa parte 2, nós temos uma série de capítulos que agora tem leitura obrigatória. Capítulo 11, introdução às funções psíquicas elementares. Você vai ler 12, 13, 14, 15. Não é todo livro, calma. 16, você vai ler 17, 18, vai até o 22. Você vai ler dos capítulos 11 até o 22. Perfeito? Não abriu o seu edital ainda? Leia esse capítulo. Já abriu? Veja quais desses capítulos podem ser utilizados no seu estudo. Converse com o professor, converse com os nossos professores. Nós temos a melhor equipe do Brasil. Vocês têm acompanhado isso. Informe-se. Não adianta você estudar tudo aqui. Sei lá. Talvez sua banca nunca tenha cobrado da Algalahonda. Vale a pena? Talvez não. Seguindo. Temos as funções psíquicas compostas e suas alterações. Aí tem o 23 até o 26. Eu recomendo que pulem. Se você puder, leia. Claro, todo o livro. Não estou desde dentro do livro aqui, não. Mas para concurso, se estiver com pouco tempo, pulem. E aí você vai seguindo até a parte 3. Na parte 3, eu vou falar para vocês quais são os capítulos que eu mais gosto. Por ter uma identificação maior com concurso público. Capítulo 29. Síndromes depressivas. 30. Síndromes maníacas e transtorno bipolar. 31. Síndromes ansiosas. Síndromes com importante componente de ansiedade. E 32. Síndromes psicóticas. Só isso. Então, metade do livro para vocês. Aliás, acho que menos da metade. Não preceleiro o livro todo. E aí, algumas recomendações finais. Primeiro, eu quero meu reforço positivo. Porque, acredite, não é só o professor chegar aqui, gravar, falar para vocês o que funciona, o que não funciona. É um conhecimento de alguns anos de estudo. Eu quero seu reforço positivo. Eu quero seu like aí. Se quiser, fique bem à vontade, por favor. Tira foto, compartilhe. Já compartilha esse link. Mas, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook e, principalmente, no nosso site. Última recomendação. Eu quero saber de vocês o que vocês estão achando dessas nossas análises dos livros. A ideia é fazer sempre um vídeo curto, bem rápido, para orientar vocês. Eu não entro em detalhes e não ensino a matéria, porque isso eu faço lá nos cursos do Psicologia Nova. Um grande abraço. Escreve aí embaixo qual o próximo livro que você quer que nós analisemos. Tchau, tchau. 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 Tchau.